Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Mastercard Black Merit é, Cicobi Black Merit vale a pena usar o cartão do Cicobi? O Cicobi Black Merit é um ótimo cartão ainda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo como vocês sabem eu sou o primeiro canal de cartões do YouTube e ia trazer pra vocês tudo sobre o Cicobi Black Merit desde o primeiro lançamento da versão Black Merit e se você puxar nossos vídeos tem vários vídeos explicando o Cicobi de lá pra cá o que houve de mudanças a cor do cartão como mudou o cartão e a nova versão do Cicobi Black Merit essa que o Danilo está mostrando pra vocês então vamos lá falar um pouquinho sobre o Cicobi Black Merit bem gente o Cicobi Black Merit é emitido pela cooperativa Cicobi e esse cartão não está disponível para todas as cooperativas portanto fique atento a essa dica antes de você abrir uma conta no Cicobi ou ir até o Cicobi certifique-se que essa agência que você vai buscar o cartão trabalhe com o Black Merit sugestão ligar na agência antes de ir pra não perder tempo ou caso já saiba que tem o cartão Black Merit vai com os documentos munidos ali pra você poder abrir a conta CPF, RG, comprovante de residência e renda geralmente a renda mínima pra esse cartão varia de cooperativa pra cooperativa entre 15 mil, 20, 25 mil reais então cada cooperativa grave isso cada cooperativa tem as suas regras e elas podem determinar as regras de cada cartão para cada cooperativa então você pode ir na cooperativa X e ela exigir 20 mil de renda e os documentos normais pra abrir e te dar o cartão outras podem exigir investimentos fundos e muito mais e não te dar o cartão ainda e aí sim passar por essa análise de crédito e te dar o cartão então cada cooperativa tem as suas regras uma pode exigir uma operação mínima outras podem exigir uma operação máxima por exemplo investimentos renda produtos financeiros com a Cicobi tá certo? bem o Cicobi Black Mert é o melhor cartão que tem na cooperativa Cicobi eles lançaram recentemente lá o cartão Visa em Fint do Cicobi mas não fez sucesso o cartão ele vem com 4 é acesso a sala VIP do Dragon Pass e tem anuidade isenta por gastos e tal mas existe outros melhores cartões ilimitados de cooperativas como o caso do Cicobi que superou todos os benefícios que o Cicobi tinha sendo o Merit na época o melhor cartão o Cicobi passou a ser o melhor cartão do Brasil neste momento tá? bem o Cicobi Black Mert ele tem anuidade varia de cooperativo para cooperativa então só para que você saiba eu estou falando da minha cooperativa mas a sua cooperativa pode ser um pouco mais ou um pouco menos anuidade de R$750 e você pode ter até 5 cartões adicionais grátis também depende do cooperativo para a cooperativa tá? no caso a nossa até 5 adicionais grátis mas pode ser que mude isso daí na sua cooperativa também tá bom? a pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto os pontos do cartão tem validade de 24 meses e o programa de fidelidade do cartão é o Copera onde os pontos caem na Copera você pode transferir para a Livelo olha que legal né? e pode da Livelo jogar para a Copera de volta e da Copera jogar para a Livelo legal demais né? então tem essa possibilidade para você fazer essa jogada entre a Livelo e a Copera e a Copera com a Livelo tá certo? o cartão tem acessos ilimitados as salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP 2 Express a sala VIP da Mastercard Black você pode tanto você quanto os adicionais munidos do cartão tem acessos gratuitos já os convidados são 3 convidados que você pode levar pagando a entrada dos convidados então fique atento porque você pode levar convidados até 3 por cartão pagando a entrada deles na sala da Mastercard Black tá certo? o valor para cada convidado é 200 reais então se você levar 3 convidados que não tem o cartão Black da Mastercard vai pagar 600 reais 200 para cada um tá certo? o legal é você ter o adicional e o titular e quem for com você ter o cartão da Mastercard Black independente de qual banco é você não paga nada para entrar na sala da Mastercard Black tá? o cartão tem acesso ilimitado as salas do lounge aqui o titular os adicionais e 100% de convidados isso quer dizer que o Cicobi Black Mert pode levar quantos convidados quiser junto às salas do programa lounge aqui existe rumores que chegaram até a nós aí de membros e tal que o cartão tá perdendo os benefícios do ilimitado mas a assessoria de imprensa do Cicobi entrou em contato com a gente e informou que não há não há verdade na informação então só para deixar claro para vocês segundo a assessoria de imprensa do Cicobi os benefícios dos acessos ilimitados não mudaram para nenhuma agência segundo a cooperativa do Cicobi através da sua assessoria de imprensa o cartão vem com seguro de proteção grátis para quem é cliente Black e você tem aí consigo os benefícios todos da bandeira Mastercard Black bem o cartão Black do Cicobi o Black Merit ele é a melhor jogada estratégica do Cicobi existe um outro Black que é um Black comum que a gente fala que é um Black híbrido que tem tudo isso que eu expliquei menos acessos a sala VIP ilimitada a anuidade dele 660 no entanto ele não te dá nenhum acesso grátis ao Lounge Key na Mastercard Black sim no Lounge Key não o que muda do Cicobi Black e o Black Merit é exatamente os acessos a salas VIP do Lounge Key o restante tudo tem no um tem no outro também tá certo bem Leandro vale a pena ter o Cicobi Black Merit bem vocês viram que é um cartão que a anuidade é baixa 750 e que você tem acesso ilimitados a salas do Lounge Key titular adicionais e convidados né e tem também a pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto no entanto existe também um outro cartão que é da Genial corretora que lançou recentemente esse cartão da Genial que é ilimitado pro titular pros adicionais e convidados igualzinho o Black Merit o que muda de um pro outro é a anuidade que não existe na Genial e existe no Cicobi e também o Cicobi ele leva uma vantagem que é o dólar que ele pratica o comercial e o spread é 0% no caso da Genial o spread é de 4% e o IOF é de 4,38 né então o IOF no Cicobi é 4,38 o spread é 0 na Genial é 4,38 e 4 de spread bem, a anuidade não tem na Genial então se você usa no dia a dia e não tem aquela obrigação de gastar pra isentar a anuidade que a Genial não tem a Genial trabalha com jicões os pontos se transformam em milhas na Livelo na Smiles e na Azul né então existe essas estratégias com a Genial usando em sala VIP estrategicamente a Genial eu acho que um pouco melhor porque você não tem acesso a pagar a anuidade então você não tem custo nenhum de ter o cartão então acaba sendo vantajoso já se você usa o cartão do Cicobi com frequência gasta aí 5, 10 mil reais por mês e viaja bastante tem aí a pontuação de 2,2 que pode virar 4,4 numa jogada estratégica acaba sendo interessante o Cicobi principalmente se você viaja fora do Brasil o spread dele é 0 acaba sendo interessante se você não paga a anuidade do cartão porque caso você paga a anuidade tem que colocar esse custo junto com a anuidade os gastos e tal e milhas que retornam então a Genial pode ser que seja interessante pra você ter um cartão como esse limitado as salas do Lounge aqui com duas Gcoins tá aí pra vocês sobre o Cicobi Black Merch essa aqui é a nova versão o Danilo está mostrando pra vocês a nova cara do Black Merch eu achei horrível achei um cartão horroroso do Cicobi Black Merch quem tem esse cartão não troque não mude por uma segunda via porque esse aqui é muito mais bonito realmente o Cicobi estragou a versão de alta renda que eles tinham do cartão Black Merch espero que eles revejam isso porque o cartão ficou horrível todo mundo reclamando dessa cor dessa imagem do cartão horrível do Cicobi principalmente nesse Merch aqui limitado o pessoal quer usar e um cartão feio desse daí então comparado com esse esse é muito mais bonito do Cicobi tá certo comparado com esse Black Merch com esse novo logicamente que essa versão preta aqui é muito mais bonita gente está aí pra vocês o Cicobi Black Merch versão 2024 aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraçar abraço de hoje para Juliano Rodrigues um grande abraço Edna Cristina um grande abraço Kátia Lima um grande abraço e Eloísa Helena um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma